Eu tenho que sair dos Estados Unidos e baixar esse cara aqui, velho. Sou talbatiano agora, pai. Você é talbatiano agora? Eu sou talbatiano, e aí? Tá de sacanagem, hein? Vamos mandar um treinão? Você imaginou na sua vida que você fosse frequentar a minha cidade natal, cara? Nunca. E a gente brincava sobre essas coisas, eu e você. De comer um polrão na tua cidade, de treinar na tua cidade. Muito bom te ver, velho. Não, pera aí, cara. Só pra vocês entenderem o que aconteceu. Eu vou ter que abrir aqui o primeiro Tinder maromba, cara. O primeiro Tinder maromba. Porque o André era meu atleta lá nos Estados Unidos. A gente se conheceu lá. Um dos primeiros, é. Não, acho que o primeiro atleta meu nos Estados Unidos foi você. Foi, foi, foi. E a gente começou um trabalho junto e tal. Ficamos amigos de sair junto, frequentar a casa um do outro e coisa e tal. E aí o cara foi conhecer um dos maiores cases de transformação que eu fiz na minha vida aqui em Taubaté. Uma menina que perdeu mais de 20 quilos, né? Pô, transformação é uma das mais bizarras. Tá aí na tela agora, ó. Que acabei casando com ela em quatro meses. Em quatro meses o cara conheceu a mina, casou. Ou seja, eu sou o melhor cupido que existe, cara. O melhor cupido que existe. Não tem, não tem. Tá bom ou não? Muito bem, velho. Muito bom te ver, cara. E vamos lembrar os velhos tempos. Vamos dar um treino hoje, hein? E eu tô bem? Eu tô bem. Vou te mostrar depois. Eu vi umas fotos. Então nós vamos analisar o shape do André, então. Vamos ver. Porque ele já competiu. É um cara que tem um físico muito agradável, muito estético. Competiu de menos physique. E que agora faz um trampo muito foda lá na Califa, né? Sim, sim. Eu tô trabalhando com... Você tá ali em Los Angeles? Sim, tô em Los Angeles. Eu tô fazendo um consultório online faz tempo. Eu trabalho mais com o lado americano no momento. 99% é americano, mas a gente tá com um personal aí em Los Angeles, São Francisco, San Diego. Então tá sendo legal. Tá morando ruim, tá morando mal. Tô morando ruim, tô morando ruim. Então vamos lá, vamos ver. Vamos mandar um treino aqui. Pra quem não conhece, eu tô na Ultra Academia de Taubaté. Vou dar um rolê aqui pra eles verem como é a academia, tá? Olha aqui, galera. Aqui, ó, recepção. Oi, meninas. Oi. Tudo bem? Dá um oi aqui pro meu canal. Fala o nome da academia aqui pro pessoal. Ultra Academia de Taubaté. Ultra Academia de Taubaté aqui no Shopping de Taubaté. Olha que legal a estrutura, ó. Tem a sala de musculação super ampla, arejada. Eu vou ligar a Real pra vocês. Eu tenho um carinho especial por esse lugar aqui, porque eu meio que ajudei a montar isso aqui, cara. A dona da academia, a Eliane, ela me escolheu pra ser gerente da academia quando ela foi abrir aqui nesse shopping. Então a gente desenhou a sala toda aqui, escolhemos o equipamento, tudo da Life Fitness Hummer. A gente montou um ambiente bem bacana, só que a academia tá muito melhor. A academia hoje é gerenciada por um irmão meu, que é o Daniel. A academia tá gigante, cara. Olha isso aqui. Olha o espaço que eles têm, ó. Só máquina Hummer, tá vendo, ó. Bagulho pra quem quer treinar de verdade mesmo. E aqui tá a esposa. Ô! Deixa eu controlar esse ISO aqui pra você não estourar, peraí. Aqui, Paola Matoso. Quanto tempo! A dona da transformação que vocês viram na tela aí, ó. E a esposa do André Aboschi e minha esteticista, cara. Essa mina aqui é muito sinistra. Vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês. Você agregou muito valor, mudou minha vida, agora eu retribuo pra você. Imagina, imagina, até parece. Você tá bem? Eu também, que saudade de você. Eu também tô, com muita saudade de você. Meu Deus, muito tempo. Bom te ver demais. Tá mandando um treinador, já treinou, acabou de ser daqui. É? Agora que você encontra ela. Caramba, tô começando a fazer glute agora, então. Boa, boa. Vamos pro treino, então. Isso aí. O que nós vamos treinar hoje, cara? Pô, é segunda-feira, sabe o que é, né? Dia nacional de peito, né? Então... Vamos fazer peito. Hoje pode fazer peito e costas. Você que sabe. Um pouquinho mais de mando metabólico e tal. Pode ser só peito também. Vamos não, pode ser só costas, então. Só costas? Porque o meu último treino foi de peitoral. Então vamos fazer só costas. Vamos fazer só costas? Vamos, vamos. Então tá bom. Então, pessoal, esse vídeo aqui vai ser mais num formatão de vlog mesmo. A gente não combinou nenhum tipo de conteúdo nem nada. A gente vai filmar nosso treino, meu. Vamos ver o que a gente consegue produzir aqui. E aí eu vou dando dica, a Andrea vai dando dica e vocês vão aproveitando aí, fechou? Pessoal, lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Insider, que tá me vestindo dos pés à cabeça, ó. Tô com um boné, camiseta, bermuda e meia da Insider, se você quiser aproveitar também. O site tá cheio de promoções. Você pode usar o meu cupom COACH12, o link tá aqui na descrição. Você pode ir lá, enche seu carrinho, compra tudo o que você quiser e você vai usar as mesmas roupas que você vê aí nos melhores podcasts e com os melhores influenciadores da internet. Tá bom? Insider é sucesso, roupa de alta tecnologia, que vai desde a academia até aquele rolê que você quer dar depois, fechou? Então, bora pro treino. O que que nós vamos fazer hoje, então? Costas. Costas. Você vai puxar. Beleza. Fechado? Beleza, é nóis. Então vocês vão ver o Coach Rubens ser massacrado no treino hoje pelo André. Qual vai ser? Então, a gente vai... Vamos fazer três sets, né? Eu queria fazer Giant sets, mas vamos acumular pra Giant sets mais tarde. O Milos foi o meu último coach, depois do Rubens. Eu queria pegar um pouquinho de experiência sobre os treinos, especificamente com ele. E ele trabalha muito com Giant sets, que quer dizer que é mais do que quatro exercícios ao mesmo tempo, onde você massacra. Aqui tem time under tension, accumulation, cluster sets. Tem todo tipo de coisas pra fuder o músculo o máximo possível. Com certeza. E hoje a gente vai pegar um pouquinho disso, mas a gente vai fazer três sets em cada um, então, né? Demorou. Beleza? Vamos lá, então. Vamos nessa. Então, ó, pra vocês entenderem, o André tá conjugando aqui remada articulada. Aí ele colocou essa outra remada agora na polia baixa aqui. Você pode fazer em qualquer equipamento que você tiver. E aí ele tá controlando a fase de extensão, ó. Ele faz a positiva aqui, a concêntrica. E aí esse êntrico ele tá segurando em cinco segundos. Né? E aí, obviamente, a carga aqui já não vai ser tão alta. Aqui, o máximo de peso possível. Aqui, carga com controle. Qual que é a ideia, cara, por trás de você controlar tanto esse segundo, esse exercício? A gente quer conjugar as coisas num método diferente pra pegar motor units, né? Musculares diferentes. Então, um com muita força, um com time under tension, um mais excêntrico, um mais concêntrico, um mais isométrico. Esse é o ponto de ter vários exercícios ao mesmo tempo. Pode crer. Simular bastante ácido lático, colocar bastante sangue naquele músculo e destruir o máximo possível tentando meter na falha. Pode crer. Né? Como nós todos sabemos, quanto mais você consegue colocar o músculo na falha, se for cinco de cinco ou doze, três de doze, não importa. Tem que levar falha. Pode crer. Né? Vamos lá. Pegadinha mais aberta, ó. Ele tá preferindo fazer essa pegada mais aberta aqui. Pesou, hein? Essa pra doze é fogo. Nossa. Minha vez. Teve uma parada que eu achei bem legal. Quando eu vi você fazer na primeira vez, a remada sentada ali, eu vi que você deixou as costas mais inclinada e começou a fazer os movimentos, eu estranhei. Falei assim, pô, mas vai limitar um pouco o movimento. Aí eu peguei qualquer a sua. É como se você estivesse fazendo aquela puxada da árvore de Natal pra fazer a expansão de dorsal. Exato. E aí eu senti esmagar muito a dorsal, cara. Sim, sim. Isso realmente me surpreendeu. E você tem mais amplitude até com o braço, né? Mesmo se você tá mais pra frente, você tem mais amplitude pra trás, dependendo da tua movimentação de cotovelo também, né? É a mesma coisa que uma remada de barra, é só se virar, né? Mesma coisa. Se você tá assim, você vai pegar um pouquinho mais pra baixo. Pode tirar. Com amplitude. Se tiver mais assim, você vai pegar um pouquinho mais pra cima. Você vai conseguir erguer mais, né? Faz sentido. Faz sentido. Então, às vezes, você não necessariamente precisa ficar pra trás, assim. Se tirar um pouquinho mais pra frente, você consegue squeeze mais o músculo, tá entendendo? Dos dois lados. Ó, foi interessante pra caramba o controle de movimento ali. Eu achei que eu não ia sentir tanto. senti muito, engajou muito pra fazer a máquina no final, então, ó, um 3-7 bem poderoso que você pode colocar nos seus treinos aí. Foi pesadão, né? Foi time and retention, que é um pouquinho mais de tensão, concêntrico, também pode ser concêntrico, também pode ser isométrico. Sim. Aí a gente coloca bastante volume de repetição na última. Sim. E esse é o primeiro 3-7. Daí a gente vai agora pro segundo. Vale a pena. Testa aí. Ó, próximo set do André aqui. Ele, seguindo ainda a metodologia do Milos, ele conjugou aqui um puxador frente delta. Ele colocou bastante peso pra oito movimentos, tá? Ele tem essa coisa de manter, ó, o tronco dele bem lock, bem travado, pra jogar o braço bem pra trás. E eu gosto disso. É algo que eu curto. Que faz com que as costas sofram mais. Ele tá fazendo oito movimentos pesados aqui. Em seguida, ele conjugou dois exercícios unilaterais. Eu não tô muito acostumado a fazer isso, mas eu gostei bastante da combinação. Vamos ver. Ó que doido, ó. Banquinho. Tá cerca de, vai, 80 graus ali. Polia alta. Pegou o manete e joga o cotovelo bem pra trás. Aí ele tá usando a mesma metodologia que ele usou naquela remada sentada. Ele faz um cingudinho aqui, ó. Um. E segura a volta. Segura a volta. E aí, obviamente, a carga é um pouco menor. Ele faz um movimento aqui bem técnico. E aí já vai pra uma remada pesada, sem fazer o outro lado. Aí ficou mais inteligente. Mesmo lado que ele já fez o movimento, ele manda uma remada. A gente errou, cara, a primeira carga a gente mandou um peso muito alto. A gente mandou um dumbbell de 45 quilos, mais ou menos. E aí a gente fez meio na brutalidade e ele resolveu baixar o peso pra gente extrair um pouco melhor do exercício. E aí? Mata a dor, né? Dois demais, velho. Dois demais, velho. É a dor, né? Que te coloca naquela zona de dor. E aí agora é só matar o outro lado, né? Agora o outro lado. Começa. Como o outro lado é igual, nós vamos dar tchau. A gente precisa passar por coisas que nós não estamos acostumados. Eu sei que todo mundo normalmente vê treinos super tradicionais, ou só explorando carga, ou só explorando repetição, ou só usando técnica. E se você fizesse os três? No mesmo treino. Então, hoje o treino tá valendo muito a pena. Muito a pena, mandou bem. Exato, mandou bem. E pode ser que não seja sustentável fazer todo dia. Exato. Mas às vezes treinando três, quatro vezes na semana com muito volume, mais canso, pode te ajudar com o teu físico. Sim. Né? Principalmente se você tiver como nós aqui agora, um ajudando o outro, um treino desse fica muito bacana de fazer. 40 segundos. Com parceiro. Rapidão você faz o treino, mas você vai achar que você treinou umas duas horas. Exato. Depois dessa morte que eu tô passando aqui, você devia considerar ir lá no site da Insider e comprar uma peça de roupa com o meu Colt 12. Só pra você me ajudar. Vai suar melhor. Não é? Vai suar melhor. Na verdade, vai suar e não vai ficar no corpo, porque não segura suar. Olha que beleza. É muito engraçado, os caras chegavam assim, tipo, ô, mano, papo reto, mano. Seu cara é mais bonito da praia, cara. O papo reto, mano, você tá muito bem, caso não, pode olhar, cara. Mano, era muito engraçado, velho. Ó, é o seguinte, o cara apavorou no Rio de Janeiro, velho. Ele tava falando assim, pô, quero ficar um pouco mais seco e tal. Falei assim, ah, Andrezão, a galera já deu um ligue no seu. Ele falou assim, não, cara, pior que deu, meu. Andrezão, mano, o treino foi bom pra caralho. Bom demais, velho. Muito obrigado, foi um treino muito bom. Na tua cidade agora, hein? Lembrei de como quando a gente treinava lá em Orlando, na CF, né? Que foi a tua melhor época. Que, na verdade, eu queria te falar, mano, você tá com um pouquinho... Eu tô com saudades do velho Rubens. Pô, mano. Você tá um pouquinho fora de shape, tá um pouquinho overweight. Toma essa tapa na cara, hein? Eu anotei isso, a gente conversou um pouquinho sobre isso. Sim. E eu quero ver o Brian Rubens, como ele tava quando treinava comigo todo dia. Com certeza, cara. Quero ver de volta, é. Eu prometo que eu vou voltar, mas realmente tem razão. Eu acho que a galera do canal também acompanha, porque eles sabem que assim, ah, quando o Rubens para de gravar conteúdo na academia, é porque a galera sabe já que eu não tô muito bem de shape, não tô muito bem de cabeça, não tô treinando. E aí, obviamente, cara, assim, eu tenho responsabilidade com a minha comunidade, você entendeu? Óbvio, eu nunca fui atleta nem nada, mas o fato de eu estar fora de forma, meio que eu acho que é meio ruim de eu ficar aí no lado da dica de treino pros caras, sabe? Assim, com sobrepeso, como eu tô. Não podemos nos levar a mal, né? Levar a errado. A tua credibilidade vai longe. O teu trabalho fala muito alto, mas por si mesmo, eu sei que você se sente bem. O teu autoestima, a tua saúde, a tua felicidade está bem. Tudo flui melhor quando você tá num shape melhor. Sem dúvida. Tudo. Sem dúvida. Não só a estética em si, mas tudo ao redor da estética, sua vida flui melhor. Eu já te conheci desse jeito, até tua felicidade é um pouquinho diferente. Com certeza. Vou voltar a isso, cara. Obrigado, irmão. Obrigado pelo colchão de orelha. Com certeza. Eu sei que você é um cara que você quer meu bem, sempre quis. Sempre. E é isso, agora eu quero ver como é que tá seu shape. Vamos lá. Vamos lá conferir pra ver se tá tudo bem ainda. Cinco anos depois. Vai contar uns segredinhos pra nós? Vou, vou contar uns segredinhos pra você. Tá bom. Então aguardem no próximo vídeo o cara que foi atleta do Milos Arcebe, revelando alguns segredos pra nós. Vamos lá. Abraço. Até mais. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho